Cambaleante. E nós sabemos que, para a América do Sul como um todo, é bom que o Brasil vai bem. Assim como é bom para nós, que a Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile... Chile também vai muito bem, Bolívia... Entre os outros, bem-vindo, Pineda. Oi, Pineda, bem-vindo. O seu problema é com o Peru, não é com o Brasil, não. Na Copa América, deixar bem claro.